O ERG Entrevista, temas atuais comentados por professores e pesquisadores, um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. O programa UERG Entrevista de hoje faz uma justa homenagem ao fenômeno Jackson do Pandeiro, que completaria 100 anos no dia 31 de agosto. Para nos ajudar a reverenciar o rei do ritmo, convidamos um dos ícones do rádio brasileiro, o jornalista Adeuson Alves. Adeuson, o amigo da madrugada, comandou, junto com Jackson do Pandeiro, um programa na Rádio Globo na década de 70. Adeuson continua promovendo a boa música brasileira até hoje, nas madrugadas da Rádio Nacional. Eu sou Eneida Leão e este é o UERG Entrevista. Adeuson Alves, é uma honra tê-la em nosso estúdio e obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, eu que agradeço. Pisar na universidade é sempre uma coisa que nos estimula, até nos envolve emocionalmente. A casa do saber, a universidade é a própria casa do saber. Como é sempre bom saber alguma coisa a mais, é sempre bom estar na universidade. Com certeza, e você é um cara muito sabido, né Adeuson? Não, não. Olha só, eu queria que você contasse um pouco pra gente como foi a trajetória do José Gomes Filho, paraibano de Alagoa Grande, até se tornar o rei do ritmo, Jackson do Pandeiro. Olha, o Jackson do Pandeiro, ele tinha o DNA da mãe, Dona Flora Mourão. Não é do pai, o pai era oleiro. Uhum. Fabricava tijolos, telhas e tal. A mãe que era cantora de coco e pastoril. Pastoril é um alto de Natal feminino, muito comum no Nordeste. E ele era bedegueba, tema engraçado, né, bedegueba. É o palhaço do pastoril. Quando eles saíam que ela ia cantar coco? Não, ele ia junto. Mas era no Pandeiro já? Ele já tocava qualquer instrumento de ritmo leve, né? Pandeiro, tamborim, reco-reco, o surdão não, né? A própria Zabumba, no caso dele, quem tocava a Zabumba era o irmão dele, o Cícero. E o Triângulo era o outro irmão, Tinda. Ele fazia o Pandeiro. E como foi essa trajetória pra ele? Deixar de acompanhar a mãe, tocando, onde foi a escola, basicamente, dele, e se tornar o rei do ritmo? Não, aí ele vai pra Campina Grande, né? E começa a se profissionalizar. Naquela região ali, Pato, Souza, Cajazeira, Campina Grande. É a região, é o chamado Planalto da Boborema. E aí ele vai pra João Pessoa, onde ele era o crune da Tabajara. Aí a Tabajara vai pra Rádio Jornal do Comércio do Recife. Eu acho que foi lá que ele recebeu o nome de Jackson. Jackson do Pandeiro. Do Pandeiro, é. Não, ele de Jacques Perran. Ele dizia que esse nome dele vinha de um ator chamado Jacques Perran. Ele fala nisso. Então, aí vai pra Rádio Jornal do Comércio e ele estoura no auditório da Rádio Jornal do Comércio. Mas isso em Recife, né? Já em Recife. Porque ele foi com a Tabajara. Ele era o crune da Tabajara. Então, ele vai pra Recife. Inclusive, é quando aconteceu um fato que eu não sabia na época. Porque eu sou do Paraná, eu não sou do Nordeste. E teve um determinado momento que ele mandou dois compositores me perguntar se ele podia ir lá no meu programa. Aí eu falei, eu disse pra ele vir de Malicuia. Qual era o programa que você tinha na época? Era o programa Na Madrugada, na Rádio Globo. Ele ficou oito ou doze anos comigo lá. Porque aí tinha acontecido um negócio importante na música. E foi assim que vocês se conheceram pessoalmente? É, pessoalmente. E aí de conviver. Oito, doze anos. E também, porque eu sou produtor de disco. Aí também, quando a gente produzia disco, levava ele como ritmista. E ele adorava. Ele era uma estrela e adorava quando vocês chamavam ele pra tocar em disco dos outros. Então ele estoura na Rádio Jornal do Comércio, estoura na rádio, estoura num disco da gravadora Mocambo, que era uma gravadora de lá de Pernambuco. Ele é o único fenômeno que fez isso. Estourou lá e aqui o disco feito lá. Porque normalmente aqui só estourava disco feito aqui, ou São Paulo. E ele então estoura na Rádio Jornal do Comércio. E o Luiz Gonzaga, no auge da carreira, quando estourou, estourou até internacionalmente na época. E ele vai a Pernambuco pela primeira vez. Ele mesmo é que me contou a sua história, o Gonzaga. Ele contando, engraçado. Então ele vai pra Pernambuco, todo orgulhoso, todo empolgado. Chega pra Pernambuco, tá o Rádio Jornal do Comércio. Ia se apresentar na Rádio Jornal do Comércio. Tá num hotel, o rádio de cabeceira ligado na Rádio Jornal do Comércio. O auditório bombando. Chegou na hora de ir pra rádio, se preparou, foi pra rádio. No camarim, o rádio do camarim, o auditório bombando. Chegou a hora dele se apresentar. Ele foi pra porta de entrada do palco. Quando anunciaram ele, o auditório murchou. O Jackson é que estava no palco. A estrela era o Jackson. Olha. E ele, depois... Ele disse, mano, a gente agora é mais novo. Pensam umas besteiras. Dá mancada. E... Porque quando ele voltou ao Rio... Tinha alguma rivalidade entre eles? Pois é, foi mais por causa disso. Quando ele chega de volta ao Rio, o pessoal aqui ficou sabendo que ele ficou contrariado lá. Aí eu, Gonzaga, o que houve lá na Rádio Jornal do Comércio? Ah, quando me anunciaram, tinha um neguinho serelepe lá no palco. Que o Jackson era magrinho e ele era todo elétrico. Ele não tinha gestos lentos. A fala dele, os gestos de mão, de corpo, era sempre numa velocidade impressionante ali. E o Jackson soube. E aí ficaram estremecidos. Aí eu não vi o Gonzaga no programa e eu não sabia o que tinha acontecido. Aí, teve um dia... Era um auditório meio pequeno. A gente ficava com as costas próximas da porta. Isso já no seu programa? Isso. Com o Jackson? Jackson, é. Alguém bateu no meu ombro e falou, olha, o Gonzaga tá aí. Chamei o operador pra descarregar o máximo da publicidade, pra ele ter mais espaço. Abri a porta. Eu nunca tinha visto ele pessoalmente. Ele fica até emocionado falar isso. Ele tinha uma energia magnética, artística, impressionante. Parecia que ele tinha dois metros de altura. Quando eu abri a porta, ele tava com o acordeonho pra entrar. Aí, eu vi um susto, né? Porque eu nunca tinha visto ele pessoalmente. Falei, Gonzaga, espera um minuto que eu tô descarregando a publicidade pra você ter mais tempo. Aí, falei com o Jackson. Jackson, o Gonzaga tá aí. E, pela reação do Jackson, eu achei que tinha alguma coisa estranha. Um par. Aí, ele, ué, o Gonzaga tá aí? Tá, o que que tem? Não. Daqui a pouco, aquilo espalhou feito um estilhaço de pó. Todo mundo ali do meio sabia. Eu era o único que não sabia. E tinha uma rixazinha. Aí, o Jackson... Quem vai apresentar o Gonzaga? E duas feras, né? Ô, Jackson, já te falei que o radialista é escada. A gente trabalha pra divulgar o artista. A gente não precisa aparecer, né? O programa é seu. Lembra que eu sempre te falei que o programa é seu? O horário é seu? É você que vai apresentar ele. É? Não, ele... Aí, olhou pros irmãos, já estão aí... E aí, ficou aquela expectativa. Bom, o operador me avisou que tinha descarregado. Aí, chamei ele, né? E aí, ele chamou o Gonzaga. Aí, o Gonzaga chegou no microfone e disse assim... Ele tinha uma voz majestática, assim, falando... Jackson. Quando ele falou assim, eu terminei nas bases. Falei, será que vai acontecer alguma coisa? Seguinte, foi fazer um show no Nordeste e lá na altura rural de Governador Varadares houve um acidente de estrada, o trânsito parou nos dois sentidos, muitas horas. Deu vontade de ir num banheiro, comer alguma coisa e tal. A gente saiu com o grupo, procurando, andamos pra frente, pra trás e o trânsito foi parando. Parecia um trem noturno, de quilômetros, só aquela luzinha vermelha e tal. E por cada carro que a gente passava e caminhão, o rádio estava ligado aqui em você. Aí, eu entendi que eu não podia deixar de estar aqui. Aí, o Gonzaga... Ah, sim, Gonzaga e tal. Aí, tem outra. De novo, com aquela voz. Fazer um show em Caruaru, Garanhões. É numa das duas cidades. O Caruaru e o Garanhões. E depois do show, uma família amiga nossa, de consideração, convidou pra fazer um lanche. E era um conjunto habitacional, casas iguais, alpendes na mesma posição. E a casa da família era no final do conjunto. E a gente foi entrando e sabe como é que é conjunto habitacional. Você entra devagar e cada casa, a família, estava no alpendre com rádio ligado, um lanche na mesa e ouvindo você. Mais uma vez, eu entendi que eu não podia deixar de estar aqui. E aí, ele abre o acordeon e era a abertura dele. Ah, boiadeiro, que a noite já vem. Bom, aí foi um negócio. Qual era o nome do programa? Era... Não, meu nome. Adeusão Alves, amigo da madrugada. É o nome que a rádio criou, né? Aí, os dois se entenderam, um cantou pro outro, o Gonzaga pedia a música dele pra ele cantar, ele pedia do Gonzaga. Se reconciliaram. Aí, ele cantou a música do Gonzaga, o Gonzaga cantou a música dele. Refizeram a amizade ali no ar. Que ótimo. Naquele dia. E aí, o Gonzaga é que me fala depois que o programa recuperou o espaço de trabalho deles. E o Jackson ficou com você há quanto tempo no programa? Acho que 12 anos. E aí, estourou de novo a música nordestina, recuperou o espaço de trabalho. O Gonzaga é que me falou sobre isso, né? E muito por causa do talento do Jackson, né? Porque ele realmente, quando entrava no microfone pra cantar, ele arrebentava a boca do balão, como se fala. O Jackson, né? Nunca estudou música, mas ele tinha uma grande sensibilidade de técnica e musical. Como você definiria o Jackson? Como era a gravação com ele e com outros músicos? Por exemplo, pra você ter uma ideia, teve uma época que resolveram fazer um concurso de pandeirista no Rio de Janeiro. E caiu na besteira de escrever ele. Quando ele tocou, parou o evento. Não, é o ganhador. Não tem como chegar nem perto. Ele tinha, naturalmente, o domínio do centro rítmico. Porque o ritmo, ele tem uma sonoridade periférica e tem um ponto central, que é o centro rítmico. Ele tinha essa capacidade de entrar no centro rítmico. Ele não entrava. Por exemplo, você botava música tocando pra ele entrar depois. Ele não entrava no tempo forte. Ele entrava no contratempo. Fantástico, né? Cantando também. Entrava no contratempo. Entrava no contratempo e brincava. No contratempo, caía no centro e tal. Aí voltou, né? A música nordestina voltou. Gonzaga voltou a trabalhar. Aí ele voltou. Maria Inês, que é a grande dama da canção nordestina, é Maria Inês. Maria Inês e sua gente, né? Conhecida. Então, ele... Duas coisas, né? O Jackson Pessoa. Ele era uma pessoa comum com qualquer outro. Parava em qualquer botequim, falava com qualquer um. Tomava umas cachaça brava. Ele... Malandro. Ele... Não, você comeia garrafa de café. E os irmãos... E ele não podia... Foi ficando idoso. O médico foi dando uns conselhos. Mas ele... Aí os irmãos, os dois, o Tinda, do Triângulo e o Cícero, sérios e preocupados com a saúde dele, ficavam de olho nele, que não era garrafa de café, era uma garrafa de cachaça. Olha, que danado. Aldeuzão, infelizmente o nosso programa tá chegando ao fim. Aham. Mas pra gente encerrar, eu sei que o Jackson tem inúmeros sucessos, mas pra você, qual é o mais significativo? Do Gordurinho eu só boto o bebap no meu samba, quando o tio Sam pega no tamborim. É uma crítica. Aham. Que quando começou a entrar muita música americana, o Gordurinho era do Nordeste. Eu só boto o bebap, que é do jazz americano, no meu samba, quando o tio Sam pega no tamborim. Aldeuzão, muito obrigada pela sua participação. Foi uma honra tê-lo aqui nos estúdios da Rádio Erge. Muito obrigado, eu que agradeço. Um abraço aos ouvintes. Tô lá na madrugada, de meia-noite, às três, pela Rádio Nacional do Rio. São cinco rádios com a gente lá. Nacional do Rio, Nacional de Brasília, Nacional da Amazônia, que é uma onda curta, pega quase que no mundo todo, e duas na fronteira com a Colômbia, em Tabatinga, uma M e outra FM. Às cinco com a gente lá na madrugada, tocando o samba autêntico, o forró autêntico e o choro autêntico brasileiro. Quem quiser, é só chegar lá na madrugada. Claro que a gente se encontra lá. Obrigada. Um abraço. Um abraço. Obrigado. No Erge Entrevista de hoje, conversamos com o jornalista Adeuson Alves sobre o grande Jackson do Pandeiro. E é com o Jackson que a gente termina esse Erge Entrevista Especial. Até o próximo. Eu quero ver a confusão. É um samba rock, meu irmão, é um samba rock, meu irmão, é mais de compensação. Eu quero ver o pugui-yugui de pandeira e violão. Quero ver o tio Sam de frigideira numa patucada brasileira. Eu quero ver a confusão. Eu quero ver a confusão. Espinho, um samba rock, meu irmão, é mais de compensação. Eu quero ver o pugui-yugui de pandeira e violão. Quero ver o tio Sam de frigideira numa patucada brasileira. Eu só boto pipap no meu samba quando o tio Sam tocar um tamborim. Quando ele pegar no pandeiro e usa pumba. Quando ele aprender que o samba não é rumba. Aí eu vou misturar Miami com Copacabana. Chiclete eu misturo com banana e o meu samba vai ficar assim. Eu quero ver a confusão. Fote um samba rock, meu irmão, é mais de compensação. Eu quero ver o pugui-yugui de pandeira e violão. Quero ver o tio Sam de frigideira numa patucada brasileira. Quero ver o tio Sam de frigideira numa patucada brasileira. Quero ver o tio Sam de frigideira numa patucada brasileira. UERJ entrevista. Equipe técnica Daniel Barros, Gledson Augustos e Eduardo Sobral. Locução Alfredo Fará. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional. CTE SR3. CTE SR4. Legenda Adriana Zanotto